Mais, meu Deus, falta mais, não é tudo isso não. Sei, aqui eu tô... Pega a samba, o Isaac, eu tô adaptando, né, velho? Só que eu tô fazendo, já. Pega a samba, pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba, pega a samba. Pega a samba, pega a samba. Agora, quem quiser me ferir, fecha ele. Vamos! Vamos lá, hein, baraco! Vamos lá, hein, baraco! Vamos lá! Isso! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Descobro, vai! Descobro, vai! E aí, ó Vamos fechar isso aí E 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 aí